Depois que nós tínhamos rescuado a Bodicea, a Mulher, da sua prisão mágica em Avalon, eu suspeito que algum dia, nós ouviríamos de ela novamente. Acabou que eu estava certo. Driven por seu desejo de reencar o seu antigo torturador, ela está procurando uma caminhada que poderia levar ela para as regiões mais profundas do outro mundo. Nós deveríamos encontrar ela novamente. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale, galera. Galera, eu não vou poder agradecer a todo mundo que vem dando like e comentando, porque eu estou gravando diretão. Vamos lá, mano. Caverna das Sombras. Eu vou estar levando Marilyn, Isolda, Sir Percival e Sir Gerain. Sir Gerain que é um arqueiro que dá choque. Vamos embora. Deixa eu só ver os itens do Sir Gerain, ter certeza aqui. Percival não consegue carregar mais de uma poção. Ele tem essa merda dessa passiva aqui. Acho que eu vou colocar uma poção de armadura nele, vai? Vamos embora. Sem perder tempo, só vamos. A gente vai resgatar a Baldecia, que é aquela mulher que a gente encontra lá atrás. Lá numa missão que a gente salva ela de uma tumba e ela tem raiva do rei Arthur. Falou com um bardo. Ah, é ela. Caramba! Caramba! Seja bem-vindo, se você quiser. Ok, ela tá sozinha. Ela não precisa de ajuda. Eu achei engraçado, mano. O cara pedindo ajuda pra ela, ela não precisa de ajuda. Vamos lá, dragão. Não tem muito o que pensar aqui não, galera. Aqui é dragão. Porradeiro da porrada no pequenininho. Passa o turno com o Merlin. Lady e solda. Congela esse merda aqui. Avança pra cá. Sir Percival. Sir Percival vem pra cá, junto com ela. Tá choque aqui no esqueletinho. Zap! Pronto. Aí sim, mano. Eu adoro esse personagem, mano. Pronto, vai morrer pro fogo. GG, mano. O grupo, ó. Bate no... Ele não bateu, ele ficou sem ponto. Bate. Nossa, ela dá muita porrada, cara. Ainda pulou. Caramba. Que mulher forte da porra. Tá, vamos vir aqui atrás. Vamos acertar todo mundo aqui atrás. Vamos arrancar a armadura desse cara aqui e tacar fogo nele. Pronto, queimamos geral. Ah, Sir Percival, peraí. Seu Senhor. Peraí, 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 peraí. A sua serviço, meu lord. Dá pra atirar nesse cara aqui? Não, não dá. Agora dá. Ele vai morrer pro fogo, não precisa bater nele. Falta esse aqui. Não tem a merda para o fomeiro. Eu estou aqui para servir. Eu servei o lord. Vamos vir pra cá. Vem pra cá com o Sir Gerain. Pronto, dá ponto. Percival, dá uma porrada aqui e... Bufa a armadura. EG, mano. Tamo vivo. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Não precisa bufar defesa com o Sir Gerain, na moral. Bata aqui, meu caro. Esqueleto. Guardião. Bata na ilusão. O fogo levou dois. Ah, o fogo... A ilusão morreu, cara. Ok, ela pulou. Eu pensei que ela fosse bater, mas que mulher aleatória da porra. Vamos lá, dragão. Dragão dá muito dano. Pronto, morreu, acabou. Você ainda está caçando os assassinos de suas filhas? Agora você teve sua vingança? Hum, ele é um campeão romano? Caramba, ele está escondido nas catacumbas? Não, ele nunca terminou aqui. Mas eu descobri que ele está caçado em seu próprio mundo. Então por que você está aqui? Esse catacomba está se juntando com os perdidos. Eu estou procurando um príncipe íntimo e príncipe de Maboricum, que estão entre eles. Como eles vão ajudar você? Ovetus, o antigo, foi capaz de afastar as portas da perda. Cornelia, a corna, tinha o poder de suminhar. Hum, que planos você tem para dois sacerdotes mortos? Ludwin, seu trovador, como? Os romanos de Maboricum personaram os mortos com um orator. Ludwin tem o mesmo herói magico. Ele pode controlar os soles de presta por um pouco tempo. Ludwin invoca seu campeão e depois... Caramba, mano. Essa mulher é muito foda. Sua determinação em seja respeito, Bodicea. Como a Rainha Guerreira diria. Vamos. O que é isso aqui? Hum. Túmulo vazio, não tinha nada. Isso aqui deve ter algum ouro. A inscrição já foi feita. Hum. Não tem uma maneira de saber o que está dentro. Vou abrir. Ah, dinheiro. Então, os mortos não levam seus pertenimentos para o outro mundo. Esplendido. Dinheirinho. Cara, esse... Esse trovador faz o quê? Vamos abrir aqui. Abre aqui. Abre aqui. Aqui. Abre aqui. Caramba, tinha um espírito romano aqui. Ok. Reúna os irmãos Máximo. Vambora. Abre aqui. Não tem nada aqui. Não tem uma maneira de saber. Vamos reunir esses irmãos romanos aí. E parece que tem alguma coisa aqui. Esse totem dá o quê para a gente? Vulnerabilidade. Melhor a gente nem tocar, então, né? Se não, a gente vai se fuder. Vamos subir aqui. A gente não precisa de cura agora, né? O quê que ela fez, Rá? Beleza. Não tem nada aqui. Será que vai ter um combate aqui? Opa, combate. Era óbvio que... Era meio óbvio que ia ter um combate aqui. Tá, vamos lá. Dragão em todo mundo. Vamos rodar! Jogo errado. Guardião bate no aliado. Percival bufa todo mundo com ponto. Você vem aqui e bate. Você ganhou ponto. Esse daqui não vai conseguir bater. O daqui vai, então... Taca o... Gelo aqui. Pronto, congela o outro. O amigo vai bater nele. Para o reino e o país. Tirar o PA deles. Charge! Pronto. Vamos combar os CCs aqui. Vamos combar os Crowd Controls. Vamos vir aqui. Vamos bater nas costas desse cara aqui. Cara, o fogo não vai matar ele. Infelizmente. Vamos só passar aqui, mano. Não tem nem o que fazer aqui. Eu devia ter bufado a Bull de Céia. Eu dei mole. Puta merda. Demole. Eu de novo dei mole com o personagem. Tá, vamos só passar. Bate no amiguinho. Não bateu! Ah, ele tá sem PA por causa do choque. Provavelmente, né? Boa. Não! Bate até ela, não! Sua command? Você acha que eu não posso lutar? Eu sou. O Senhor vai me fazer apanhar. Tá, o Sir Percival vai ter que vir aqui bater Tá, vamos vir aqui com o Merlin Eu acho que a gente mata os dois Matamos os dois Aquele ali tá morto também Não tem nem o que fazer aquele ali Vamos vir pra cá com ela Você bate no de trás Pufa, escudo de gelo Esse escudo é roubado, hein Vamos pra cima dele Esse escudo é uma das habilidades mais roubadas Do personagem Vai lá, frio E congela Pronto Deu tudo certo Deu tudo certo, mano Caramba Pensei que fosse da merda Pronto, tá congelado Vamos finalizar ele Pronto pra lutar Morre Caramba, mano Porradaria com menos solta Nada aqui Os perdidos Os mortos vivos Os perdidos São inimigos extremamente fortes No começo do jogo Depois que você aprende como é que funciona, mano Vai ser ridículo Eles não são mais uma ameaça pro grupo Principalmente se você tiver vulnerabilidade E fogo pra jogar neles Acontece nada contigo Tu não precisa se preocupar Uai Tem que abrir aqui, não Tem que abrir nenhum túmulo Hum, acho que aqui é um dos túmulos da missão Avitus Súlius Vamo abrir Ô louco Fudeu Ih, caralho Quatro Sem problema, tio Você acha que a gente tem medo, irmão? Tá, mas vocês nem pra ficar juntinho, né Seus filhas da puta Poder da perda Imunidade a sangramento Reanimação Ah, beleza Ataca o amiguinho, vai Fazer uma ilusão aqui Tá Vamo vir aqui pra trás, então Com o Marilyn Faz o despudo aqui Pra ela não apanhar Passa o turno Mesma estratégia Gelo Com o gelo desgraçado Hum, esse aqui vai andar Não tem o que fazer Hum Pufa a boldiceia Cara, eu vou encher de porrada esse cara aqui Será que eu consigo? Vamo, vamo lá Uma porrada, desgraçado Agora eu vou fazer o seguinte Pra cá pro meio Buffa a armadura Porque Eles vão apanhar No próximo turno Esses personagens aqui Dar choque naquele outro lá Pra ele não TPA Vou dar choque aqui Vamo dar choque aqui Vai, nesses dois Aqui também é uma ameaça Não dá pra ignorar Vamo só passar Não vou apanhar Não preciso buffar a armadura Vamo andar pra cá Ficar mais longe deles Boa, bloqueei Bloqueei Tomou Calafrio da ilusão Se fudeu, mano Tá, vamo lá Tem como O dragão Não pega na diagonal Mano Isso é muito chato, cara Tá, vamo tacar dragão Aqui nesse cara Aqui, então Mata Esse aqui Oh, beleza Eles só morrem Se a gente matar todos eles Ao mesmo tempo Beleza Seu comandante Caramba Caramba Pronto para lutar Não tem merda para o mal Vamo vim pra cá com a querida Bodiceia Bate O fogo vai finalizar ele O fogo vai finalizar aquele cara Vamos dar um Overwatch aqui Que esse cara vai vir pra cá Tenho certeza Deixado ali Beleza Então tem que matar Todos os cavaleiros Tamo fudido Dá pra sair daqui Dá pra sair daqui Não dá pra ficar invisível Infelizmente Vamos só passar então, mano Engraçado Toma Ataque de oportunidade Ai Ai, nas costas Aguenta, seu Percival Falta Matar Esse aqui, mano Esse aqui tem que morrer Vamos vim pra cá A gente tá meio que fudido No próximo turno, né Vamos tirar a peada Dele com choque Esse cara aqui É o último que falta Morreu esse cara aqui Acabou aqui A Combate Como é que eu passo Por aqui, mano Tá Troca, hein Tá, vamo vim pra cá Finalizar aquele cara lá O pulo vai voltar No próximo turno Tem que ficar aqui, não Vamo só passar Caralho, Percival, hein Percival tá aguentando Todas as porradas Cadê a Bodiceia Vamo bater nele Vamo bater nele Morre Beleza Tá, vamo lá É assim então Pra bater Nossa, todos eles derrotados A máscara vem E agora Vamo ver Como eu realmente sou Como assim, irmão? Caraca Mano Raio Olha isso, cara Quantidade de vida Que esse cara tem Ó, vou proteger A nossa Maga aqui Cara Tá louco, mano Olha a quantidade de vida Que esse cara tem Vou tacar fogo nele Vou pensar aqui Pô, esse Val Vem pra cá Tá muito longe O do raio Nossa, esse cara vai morrer Vou atacar o chefão Ataco o chefão com flechada Congela o chefão Tem muito que fazer Ele não congela, cara Ele é imune Quer dizer, ele tem muita resistência Tem 100% de resistência física, né Bate na Chefão, minha querida Que coisa eu vou tomar? É, eu dei um debuff no cara Que não precisou O Lord é meu witness Não precisou usar o debuff Eu estou aqui para servir A Bodiceia foi lá E matou o cara na porrada Beleza Beleza Passo o turno aqui Só bufar Deixada Toma 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 Bufa armadura pra ela Acho que ele morre pro fogo, né Morre pro fogo, esse cara Aê Fusão Caramba, mano Você parece a morte Ludwin Tudo? Ah Avetus Vai fazer a nossa pedida E abrir um portão Para a hell Mas ele vai usar Meu corpo e voz Que merda, mano Por que está fazendo isso Bodiceia? Você enlouqueceu E se falhar Aguente firme, Ludwin Caramba, mano O cara se sacrificou, mano Tipo assim Não que ele tenha morrido, né Mas ele usou o corpo dele Pra poder Servir de Recipiente pro espírito Vamos recuperar a armadura, vai Vamos lá, vamos abrir aqui Não Tem que salvar os irmãos Máximo, né Os dois irmãos Romanos Ou três A gente não sabe quantos irmãos são Devem ser três Aê Aê Abra Salvamos um Não Ninguém pode expressar minha gratidão Obrigado Por favor, meu irmão Por favor Ahn Acho que o objetivo principal é pra cima, né Mas vamos atrás desse irmão dele Desse último irmão Vamos descer aqui Vamos abrir Ahn Uma armadura Maravilha Ahn Coitado Vamos abrir Freedom At last Curse Is finally Undone Come forth My brothers Come Let's have One last Feast Before we cross The river Of the dead We have to pay The venom And blood These Vassilants Will suffice Caramba Ele traiu a gente É uma impressão minha Mano É um filho da puta Eles traíram a gente Caramba Cara Que desgraçado Cara Traiu a gente Ele Calafrio Vamos fazer uma ilusão Bem aqui Não tem mana Pra atacar fogo Vamos fazer a parede De mortos Aqui Você vai ter que dar a volta Seu verme Vamos bufar Escudo Vamos Vamos ir Pra Cá Né Errou Otário Caramba Mano Por isso que eles Estavam presos Na catacumba Tudo filho da puta Esses dez Esses irmãos Máximos Eu servei o Senhor Puxa armadura Pra todo mundo Congela esse aqui Ou não né Ou não né Jogo Porra jogo Tá de sacanagem comigo Bate aqui Eu estou pronta O Senhor O Senhor É meu Conselho Congela Bate Melhor só passar o turno Um vai andar O outro vai bater Na ilusão O Merlin Tá safe Aqui no fundo GG mano Boa Nenhum andou né Impressão minha De que o outro ia andar Pronto empurra Bate aqui Morre Tem aqui Traíram a gente Né Eles merecem o inferno Queimando Filha da puta Filha da puta Mano Por isso Vocês estavam no Sarcófago Né Seus arrombados Tudo congelado No sono eterno O que você quer De mim Filha da puta Você quer vir pra cima Eu abro caminho Pra você vir pra cima Verme Eu abro caminho Pra você vir pra cima Filha da puta Vem lá Pra cá Toma Toma Deixar de ser cuzão Vem visível pra cá Próximo turno Essa mulher Vai acabar com ele O farmadura Aqui Eu estou aqui Para servir Congela ele Vai acabar aqui Não tem o que fazer não Eu pensei que eles Fossem ajudar a gente Os caras Traíram a gente Aê Nossa Combate Outro combate Cara Porra Um seguido Do outro Não Tem chance Não tem descanso Papai Bate no amigo Porque os outros Vão andar Faz a parede Aqui Vai ter que dar a volta Congele esse esqueleto Aqui Vai bloquear Vai O que é isso aqui Golpe Ah Golpe perfurante Que o bicho tem Vamos bufar aqui Armadura Gelo Vamos fazer o seguinte Aqui Vamos Vamos Vem pregar Para trás Com ela Bufa armadura Em área Bufa dano Na guerreira Aqui Morre Nossa Ela é muito forte Cara Ela Ela dá muito Dano Cara Ela dá dano E recupera a vida Ela é muito forte Toma Ok Vamos fazer uma ilusão Bem aqui no arqueiro Para ele não atacar Eu não acho que ele vai atacar Merlin vem para cá Eu não quero Merlin ali Você acha que eu não posso lutar? Pronto Empurra aqui Tomou dano Eu luto Por honra Tanto Muitas oferências Eu ia matar Esse corpo Eu ia finalizar Esse cara aqui Mas é melhor Ficar escondido Vamos ficar escondido Aqui Para não precisar Ir para cima Bufa ponto Bufa Ponto de ação Nele Vamos congelar Esse cara aqui Para ele não fazer nada Bate nele Toma aqui Vai morrer também Pronto Ficou faltando um Cadê esse um? Bem aqui Do outro lado Bate na ilusão Por favor Aí bateu Boa Vai tomar Boudicêa Mata ele Rapaz Rapaz Tô começando a ficar bom Tô começando a ficar bom Tô começando não né Eu já sou bom Aqui tem mais uma câmera Mais um combate Cara Caralho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom A gente tem que acabar Com esses esqueletos aqui Vamos vir aqui Não tem que parar Parabéns para o maluco. Estou pronta. Você deve estar muito desesperado. Nevoa mental. Nevoa mental. Nevoa mental. Vamos usar no cara lá dentro. Do outro lado. O que é o seu comandante? Você acha que eu não posso lutar? Faz uma barreira aqui para proteger a gente. Ninguém passar para cá. Pronto, estou protegido aqui. Passa. Para o rei e o país. Pronto. Estou pronta para lutar. Eu luto pela honra. Vem para cá. Para se proteger da flechada do bicho lá. Percival. Vem para cá, mano. Bate nesse bicho aqui. Pronto. Está queimando, congelado, tudo. Eu adoro esses personagens que dão crowd control, mano. Crowd control é simplesmente muito foda. Não. Toma. Atacou o cara errado, irmão. Atacou o cara errado, irmão. Atacou o camarada errado. Seu ordem? Vamos usar o escudo aqui. Atira. Congela. Bate. O fogo vai finalizar ele. Eu poderia ser de alguma ajuda, eu acho. Atacar a faca nele. Morreu, desgraçado. Toma dano. Os pecadores vão morrer. Para os meus forefathers. Eu servei o Senhor. Ele não vai morrer para o fogo, não? Cara, não tem muito ponto. Para o rei e o país. Acho que o melhor é só passar aqui. Seu Senhor. Bateu na ilusão. Boa, ficou calafrio. Ainda bateu nela, cara. Como é que pode, cara? Barbaridade isso. Toma. O que é o seu comando? Para o Senhor. Xp, galera. Galera, xp. Xp. O negócio é a gente ganhar xp. Aqui, eu encontrei algo. Vamos lá. Vamos descansar, recuperar a armadura. Para a batalha final. Um breve respite para uma oração. Um pedaço para uma oração. Tem alguma coisa aqui embaixo. O objetivo final, talvez. Não. Parece ser o do meio, que é o mais bonito. Não, é. É o do meio. Vamos abrir. Caramba. Do nada, o sarcófago... Ah, uma Banshee. Eu odeio Banshee. Mano. Eu odeio Banshee. Eu odeio Banshee. E ela deu debuff em alguém. Ela me deu slow. Ela me deu... Nossa! Ela me deu redução de PA. Me deu slow. Que filha da puta, mano. Tá bom. Vai ter que ser no debuff mesmo. Vamos tirar ponto dela. Um calafrio. Vamos usar a ilusão aqui, na frente. Não tem que ser no debuff. Vamos buffar a armadura. Não tem como ir pra cima. Eles estão muito, muito, muito... ...mortificados ali. Um calafrio. Ahm... Vamos gelar, o camarada bate aqui. Seu comandante? Morre! Nossa! Estão matando minhas filhas Para os meus pais Estou pronto Estou aqui para servir Para o rei e o país Sem desculpas para os mortos Qual é que eu vou levar? Droga, explodiu Cara, vou matar, vou sair matando Não interessa se o bicho vai explodir A Bull disser se cura O veneno dá conta de dano 1 ou 2 merda O Senhor é meu veneno Estou pronto Vamos congelar esse bicho aqui Pronto Minhas filhas Minhas filhas Que eu vou marcar para a morte Minhas filhas Que filha da puta Que filha da puta Ela tirou pa de todo mundo Eu estou pronta Caramba, mano Ela ferrou a gente Essa bicha Pronto, toque Calafrio Pronto, bate Caramba, mano Que droga, cara Ela tirou toda a nossa estratégia A nossa estratégia era Era arregaçar ali Ela, ela Sumonou bicho e ainda usou o grito da Banshee Deu lentidão no cara que não anda Parabéns aí, ó Lentidão aumenta o custo de movimentação Justamente do cara que não vai andar Parabéns Ah, eu não quero perder vida Eu vim pra cá O dragão Mata ela e o servo dela Quer dizer, o servo dela E tira a vida dela E a desgraçada não vai morrer Safada não vai morrer Vamos vir bater nela Vamos sugar a vida dela Vamos pra cima dela Vamos pra cima dela com o Sir Percival Zumbi bateu, não dá dano Zumbi ruim Queima Impede o zumbi de passar Pronto Se ela gritar de novo, mano Grita não Não, grita de novo não Ela é muito forte, cara Mano, que bicha forte da porra Vai morrer agora Caramba, ela é muito forte, cara Eu não sou nada Sem os meus filhos Me derrubar Me derrubar Me derrubar Deu os espelhos Deu o mundo Eu estou aqui Para servir Tem que matar Os servos dela Pronto Morre Caramba Vamos pegar a alma dela Você está tremendo mais que vara verde Sua força é suficiente Para assumir o controle dela Vambora Caramba, mano O cara está quase perdendo o controle Para os espíritos Bom, até agora Essa missão foi tudo Correu tudo bem, né Será que o final vai correr bem? Vamos segurar aqui Uma poçãozinha Nossa, o inferno É a escadaria para o inferno Olha o Cerberus ali Nós chegamos no lugar Onde o veil Entre outros mundos Estrela muito bem Isso é onde O portão para o inferno Pode ser abençado Gods, heed my call Eu sou Abatiss Suleus E eu pedo Entrance E eu sou o inferno O inferno O inferno O inferno O inferno Of the ninth legion I'm the priestess Cornelia Shepherdess of the dead By the blood on your hands Step forth and face your accuser By Hades Who dares drag me back to this world? It's him Now you shall pay for your sins, Roman dog Such bold words From a flimsy vessel Made of ever-rising flesh and blood Why did your quarrel with me speak? I am Bodhika, the warrior queen You raped and killed my daughters in front of me You entombed me alive to suffer forever I slaughtered the nations of my time You angry little barbarian wax I fed and fenced wolves for a newsman Why would I remember you? I will listen to this no more Gods, please grant me revenge Caramba, mano Promete essa batalha Puta que pariu O exército do cara Caramba, mano Vamos lá Vamos ter que tacar fogo em geral aqui Na real, vamos tacar fogo nele junto com O esqueletinho aqui Você ataca seu amigo Que tá queimando Vem aqui e mata esse cara Pufa ela Tanto a Lady e solda Como qualquer outro sage Dessa classe aqui Combina demais com Com personagens Personagens Assassinos Passa o turno Passa o turno Bate na ilusão Que habilidade esse romano usa, mano? Tempestade ígnea Invocar combatente Tá, ele invoca um combatente Ele é imune a fogo Pode crer Eu já imaginava que ele fosse imune a fogo Tentei acertar o filho da puta Eu não acertei Vamos dar choque aqui Ele é resistente a choque também Olha que merda, galera Olha o que a gente tá enfrentando aqui, mano Vamos bater nele Arrancar a armadura dele o mais rápido possível Porque Se eu não derrotar ele Acredito eu Baseado na Na habilidade que ele tem Que ele vai evocar Morto-vivo infinito Ele vai ficar infinita Olha lá Ele fica infinitamente Chamando gente Pra lutar Acho que não é que ele fica infinitamente Chamando Ahm Vamos bufar todo mundo Não é que ele fica infinitamente Chamando É que É que ele chama sempre um fortão desse aqui E esses bichos aqui Não dá pra brincar não Mata aqui no chão Flechada lá do outro lado De novo Vamos sair daqui de dentro Tem que sair daqui de dentro Então a gente vai tomar um dano de fogo Fodão aqui Ahm A gente pode rushar ele, né Vamos fazer isso aqui Congela Empurra pra dentro Isso aqui Bom Um deles vai tomar O ataque de fogo Aqui Eu não tô nem aí Eu vou andar pra cá E foda-se Anda um pra fora Batei nas costas Desse cara Pronto Morreu Vamos pra cima dele Ser o alvo da Ver se a gente é o alvo da porrada, né Proteger os aliados aqui com o muro Não Ah, bateu na pessoa errada, cara Filho da mãe, mano Bateu na lei de solda Caralho, eu vou ter que Olha isso, galera Tá, vamos lá Deixa eu pensar aqui Tem que pensar Senão vai dar merda aqui Vem que a gente tá fudido Ele não vai congelar Ele tem 100% de resistência A penalidade mental Que seria Qualquer penalidade envolvendo Debuff, né Tá, vamos lá Lady e solda Creio que um deles Alguém Alguém vai virar Né Alguém vai virar Pra bater aqui Nossa, ela dá muito dano Ele é imune a fogo Então bufa a armadura Não vou nem bater, mano Vamos só passar aqui Porrada não vai rolar Passa o turno Passa Eita, ela desviou Maravilha Pronto Pronto, fogo aqui nos bichos caídos Tá, calafrio nele O que é o seu comando? Cutter Um da saraivada, né Saraivada de porrada Eu estou aqui para servir Ataca Mato que tá atrás Pronto, se fodeu Mato que tá aqui no chão Pra não levantar Alguém vai levantar Não tem o que fazer Bate nele Alguém vai levantar Ou eu consigo impedir É, alguns eu consigo Outros não Vamos bater Deu certo A estratégia de diminuir O número de inimigos Pelo menos Aqui deu certo Bom, esse cara vai ter que andar Faz a parede aqui Bate Desce a porrada, mano Ele toma veneno Mas ele tá morto Não entendi O jogo, ele Ele não é muito inteligente, né Vamos ficar aqui Que eu não quero apanhar, não Vamos lá Ele vai evocar mais um Com certeza Beleza Voltou à vida Vamos focar nele, mano É o jeito Dá pra congelar Nossa, filha da puta Vamos bater Aê Volta pro inferno Filha da puta Nossa E aí Você está tudo bem? Boudica Eu estou respirando Lodwin Obrigado Você Você está Riscando sua vida Para mim Dizendo Não Para uma mulher De sua beleza Foi Não Dei 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 Você Teve Sua Vingança E agora Muitos Dei 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 De Sim Exatamente Nos vemos em Camelot Lady Boldicéia Boldica Ae mano Conseguimos Limpamos a A alma dela Lavamos a alma dela Lady Boldica Se vingou Pelo assassinato De suas filhas Vambora Retorno do herói Ah Eu tinha mandado Sorkay Fazer uma missão Sorkay retornou Do acampamento De Sêminos Depois de tentar De tudo E obter sucesso Para a surpresa De todos Inclusive Minha E do comerciante Não vou dizer Que meus cavaleiros Teriam muito Que temer Ah beleza A gente ajudou O comerciante Ele pagou A gente Lady Boldicéia Entrou pra corte Cara ela veio Nível 12 Caramba mano Vamos ver se ela é boa Rapidão Ela é neutra Consciência de missão Ela não recebe título É ágil É Ela é muito boa Não sei se a gente Coloca ela no grupo De uma vez Não sei se vale a pena Bom Tristão recuperou a vitalidade A Lady Dindraine também Eles já podem fazer missão O Modred ainda está se recuperando Quanto tempo ele vai levar Mais uma missão Lady Guinevere vai levar duas Os demais personagens Estão muito bem O Lyudagran subiu de vida Com treinamento O Beriver também subiu de vida Com treinamento Bom galera Eu vou encerrar por aqui Esse foi King Arthur Knight's Tale Um novo evento disponível Vamos ver esse evento aqui Fanáticos Errantes De acordo com o meu castelão Alguns monstros problemáticos Estão vagando pelo campo Os mensageiros do único Deus verdadeiro Como se intitulam Estão a razão dos lugares antigos Sagrados e importunando Seguidores dos costumes antigos Mas eles também oferecem Consolo ao povo comum Uma mensagem poderosa Nesses tempos sombrios Seu zelo pode ser útil Mas sou campeão da dama Não Vamos banir Vaza Aqui a gente é da fé antiga Você não tem Você não tem vez aqui Vamos ver o outro evento Legado Abandonado Um de meus batedores Retornou com notícias Da morte de um Outrora poderoso feiticeiro Que passou os últimos dias Como eremita O sábio buscava Obsessivamente os segredos Dos Tuata de Danã Mas foi longe demais E a dama do lago Retirou seus poderes A título de alerta O velho encontrou refúgio Nas ruínas de um monassére Abandonado Onde seguiu Com sua pesquisa Após sua morte Os aldeões rapidamente Saquearam os tesouros Restantes do sábio Devo agir rápido E mandar um cavaleiro De preferência Com alto conhecimento Nas artes arcanas Pra proteger o que restou Caralho O único que eu tenho Com conhecimento De artes arcanas É o Merlin Porra Merlin Vai lá Faz a missão E uma nova missão secundária Vou ter retorno do rei Bom galera Vou encerrar por aqui Próximo vídeo A gente faz essa missão Da caçada selvagem Obrigado por ter assistido Esse foi King Arthur Knight's Tale E falou Tchau 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 Tchau